Olha só essa coisa. Será que isso é alguma raça de cachorro? Tá mais pra um cachorro vira-lata vencido isso sim. O que vocês estão olhando é em suas fedelhas esquisitas. Estamos observando a criatura mais horrorosa do mundo inteiro. Eu sou a pessoa mais bonita de todo o universo, suas fedelhas. Em que universo? Nesse aqui com certeza de que não é. Vocês não têm nada melhor pra fazer suas fedelhas patricinhas cabeças de vento? Somos patricinhas, mas somos inteligentes e gostamos de zombar de criaturas de pouco intelecto como o senhor. Pouco intelecto? Eu sou o poderoso troll, suas fedelhas abestalhadas. Poderoso? A única coisa de poderoso que você deve ter é a sua burrice. Se vocês pensam que eu vou deixar um bando de patricinhas mimadas zombar do poderoso troll, vocês estão muito enganadas, viu? Podemos ficar aqui o dia inteiro que não vamos ficar cansadas de tantos motivos que temos para zombar de você. Eu duvido muito suas fedelhas. Ninguém consegue zombar do poderoso troll. Sua careca é um aeroporto de mosquito. Você tem um bafo de onça, você parece um palhaço de circo, e de um circo bem fuleiro. Adoraríamos continuar ridicularizando você, mas precisamos ir pra casa. Nossas mães devem estar preocupadas. Devíamos repetir isso outro dia, que tal semana que vem? Era só o que me faltava. O poderoso troll ser chacota de um bando de fedelhas patricinhas. Puta que pariu.